A primeira leitura da Carta aos Hebreus nos diz Foi construída uma primeira tenda chamada Santo onde se encontrava um candelabro, a mesa e os pães da proposição. Atrás da segunda cortina havia outra tenda chamada o Santo dos Santos. Ele está falando do Templo de Jerusalém, cujo interior era dividido exatamente nessas duas construções. Nós temos primeiro o Santo, o Santuário, onde havia o candelabro de sete velas, os pães da proposição e no centro, o altar do incenso, onde se apresentavam os chamados sacrifícios pacíficos, as oblações, onde não se matava nenhum animal, mas se apresentava o chamado sacrifício vivo. Passando por uma cortina, então havia esse recinto chamado Santo dos Santos, porque dentro dele estava a Arca da Aliança, no primeiro templo. No segundo templo, que foi construído após o exílio da Babilônia, no tempo do sumo sacerdote Sorobabel, já não estava mais a Arca da Aliança. Esse recinto estava vazio. E depois, o autor do Epístolo aos Hebreus diz Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, ou seja, sumo sacerdote do céu, da vida eterna, que nos comunica, pela sua graça, aqueles bens que um dia nos serão dados perfeitamente na glória. Através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. O que ele está dizendo? O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo dos santos, no dia do perdão, em Yonkpur. Então havia todo um ritual, ele oferecia um holocausto pelos seus pecados. Oferecia um holocausto, quer dizer, matava um cordeiro, pelo povo. Aspergia o povo com o sangue, e ele mesmo passava o sangue nas extremidades das orelhas, dos polegares das mãos, e dos polegares dos pés. Espolhava-se completamente, colocava uma espécie de cinete amarrada ao tornozelo, e tomava o turíbulo, com o qual incensava o interior do santo dos santos, porque considerava-se que Deus habitava ali. Ali era o lugar onde estavam os pés de Deus, segundo a mentalidade judaica. De fato, a Arca da Aliança tinha no seu interior o cajado de Arão, o maná, e a tábua dos dez mandamentos, que representam cada um, o pai, o filho e o Espírito Santo. Então, o sumo sacerdote agachava, ia de joelhos, dando uma volta por dentro do santo dos santos, recoberto com aquele sangue e pedindo perdão pelos pecados do povo. Então, ele saía do santo dos santos, vestia-se com as vestes sacerdotais, isso era tudo feito somente como sacerdote, dentro do templo. Então, ele saía na porta do templo e dizia o nome de Yavé, o nome de Deus. Enquanto todos os israelitas tapavam os ouvidos para não escutarem o nome impronunciável de Deus. Aqui, o autor da epístola aos hebreus está dizendo o seguinte, primeiro, através de uma tenda maior e mais perfeita, de uma tenda, portanto, que não é obra de mãos humanas, está falando do corpo de Cristo, da humanidade santíssima de Cristo. Jesus, no evangelho, falando do templo, diante do templo de Jerusalém, ele disse, destruirei este templo e em três dias o reedificarei. E o evangelista comenta, ele estava falando do templo do seu corpo. Depois, no evangelho de São João, nós vemos um momento em que Jesus morre, um soldado, transpassa o seu coração com uma lança e dele sai sangue e água, cumprindo a visão de Ezequiel, que tinha um templo que manava água na parte oriental e aquela água descia como água de cura, de salvação, etc. Então, este novo templo é o corpo de Cristo, é a humanidade santíssima de Cristo. Ele é o templo da nossa religião. É nele que nós entramos pelo batismo. Nós habitamos nesse templo que é o Senhor, de cujo corpo nós fazemos parte como igreja e é através dele que nós oramos, por Cristo nosso Senhor. Portanto, a segunda pessoa da trindade entrou nesse templo, que é a humanidade santíssima de Cristo e ele se cobriu não com sangue de bodes e carneiros, mas com seu próprio sangue. É o sangue do homem Deus que se fez nosso fiador. Então, ele entrou no santo dos santos, isto é, no céu, recoberto com o seu sacrifício e diz, de fato, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilhas espalhadas sobre os seres impuros, os santificam, e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos o Deus vivo. Que palavra maravilhosa é essa? Ou seja, do mesmo jeito que o sumo sacerdote purificava o povo o povo purificava os utensílios purificava tudo com o sangue dos animais ele nos purifica com o seu próprio sangue das obras mortas para nós servirmos o Deus vivo ou seja, ele nos purifica do pecado mortal para que nós possamos receber a vida da graça a graça santificante esta participação criada na vida incriada de Deus que nós recebemos por meio de Jesus Cristo pois em virtude do Espírito Eterno Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha ou seja, o que São Paulo está dizendo é que Jesus se ofereceu como vítima sem mancha ou seja como vítima suficiente para espiar os nossos pecados em propiciação dos nossos pecados através do Espírito Eterno O que significa que a morte de Cristo aconteceu na intersecção do tempo com a eternidade de tal modo que o instante em que ele morre reassumindo todos os méritos infinitos da sua vida se converte não apenas no zero no princípio de todas as coisas mas por assim dizer como diz o livro do apocalipse cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo aquele instante da sua morte recapitula todo instante todo tempo toda história todos os momentos ele succiona para dentro de si para apresentar-se diante do pai como vítima em nosso favor a fim de nos lavar do pecado e nos habilitar a viver a vida da graça para sermos agradáveis a Deus em todas as nossas obras esse é o sacrifício do novo testamento esta é a religião do novo testamento esta é a essência da nova e eterna aliança que Cristo realizou conosco portanto queridos irmãos nós precisamos mergulhar na fé no sacrifício de Cristo precisamos nos prostrar diante do Senhor com o nosso coração diante da sua cruz e dizer Senhor eu creio que pela sua morte o Senhor me lavou o Senhor é o cordeiro sem mancha sem ruga a vítima perfeita o Senhor é o Santíssimo o Senhor é Deus eu creio na sua obra redentora não há defeito na sua obra redentora nada me falta na sua obra redentora portanto a minha vida é a tua cruz eu creio no poder santificador redentor salvador nessa salvação plena que vem da tua cruz por aquilo que o Senhor fez por mim isso deve despertar nosso coração uma confiança radical em Jesus Cristo que nos faça sempre em tudo depender dele mergulhar na vida dele viver intimamente unido a ele vamos pedir vamos pedir a Jesus que ele faça brilhar para nós o evangelho da cruz que nós entendamos a grandeza do seu sacrifício e que nós percebamos verdadeiramente como diz o autor da carta aos hebreus que ele abriu para nós um novo e vivo caminho através do seu sangue e assim o véu do templo se rasgou o véu que separava o santo do santo se rasgou o que significa que se antes no templo de Jerusalém aquele quarto o santo dos santos era o lugar da habitação de Deus graças ao sacrifício de Jesus o véu se rasgou e Deus mudou de endereço agora ele não mora mais no templo de Jerusalém agora ele mora dentro do coração de todo aquele que crê em Jesus de todo aquele que está unido a Jesus ou seja pela fé no sacrifício de Cristo eu sou o novo endereço de Deus eu sou a nova morada dele eu o levo comigo e eu posso viver dessa fé para que assim a vida de Deus em mim possa produzir frutos de transformação de santidade frutos de uma vida justificada na presença dele que o Senhor possa reavivar em nós a fé no sacrifício do calvário e então nós entenderemos que a cruz de Cristo é a nossa vitória de Cristo o em o o o o o Obrigado.